Fala aí galera, beleza? Sinks aqui novamente com vocês e hoje trazendo aqui um vídeo muito aleatório, né? Que é de Fórmula 1 2020 no multiplayer com a galera do chat lá da roxinha, galera. Esse vídeo eu tô trazendo, galera, meio que pra fazer um convite pra vocês também, né? Que direto eu estou fazendo um lobby online com o pessoal do chat lá na Twitch. Eu tô jogando com uma certa frequência o Fórmula 1 2020 no online, mas de uma forma completamente diferente da forma que eu tava jogando o modo temporada, né? O modo história do jogo. E no online tem sido muito divertido e o jogo tá com uma promoção topzera que está saindo por R$44,00 na Steam. Então fica o convite aí se você quiser jogar online, cola lá na Twitch, né? A famosa roxinha. Tem o link aí na descrição e não tem data, hora certa pra rolar, mas às vezes rola. Então se você curte aí, cola lá com a gente. E eu vou deixar um videozinho aí só de zoeira, né? Que a gente colocou Monaco com a McLaren do Ayrton Senna de 88 com chuva. E, cara, deu ruim, velho. Deu ruim, gente. Confira aí, beleza? Esse vai dar muito ruim, gente. Monaco com McLaren P4 barra 4. Chuvinha com a galera. É, tá chuva, chuva. Nossa, já roubei. Pera aí, mano. Que porra é essa? Eu já roubei. Mano, caralho, não tô conseguindo segurar o carro, velho. Que isso, cara? O carro não vai reto. Mano, o carro não vai reto. O carro não segura, velho. Que isso, velho? Eu não tô conseguindo controlar o carro, gente. Eu também não. Se for só você, tá bom. Caralho, esse carro não vai reto. Mano, que porra é essa, velho? Nossa, mano. O volante tá todo estranho, velho. Eu não consigo, cara. Mano, que eu coloco por um lado, o volante quer ir pro outro, velho. Eu não tô entendendo isso, velho. Caralho, gente. Vai dar muito bom, né? Então, vamos lá. No manualzinho. Que eu tô dando muito devagar. Não, e vocês queriam colocar muita chuva, né? Agora é pra ferrar tudo, né? Acho que valia a pena muita chuva, né? É. Ai, batido no túnel. Pode ser falta de água no pneu, óssemos. Meu Deus, mano. O carro tá girando ped... Ô, o carro tá girando pneu a sexta marcha, velho. Não, o carro... Eu não tô conseguindo ir reto, cara. O carro sempre quer ir pro muro. Não, o carro tá possuído, velho. Mano, na moral, como os caras controlavam essa porra, né, velho? Meu Deus do céu, na moral, velho. Caralho, esse no simulador aqui... Já... É, ô... Caralho, velho. Eu não consigo andar, cara. Mano, volta de três horas... Caralho, ele pega a traseira, tá ligado? Mano, eu tô com o pezinho de bailarina aqui. Aí, que cuidado, velho. Eu tô andando com o pé de cinderela aqui, velho. O tempo foi validado pra mim, foi que eu chinquei. Um e quarenta e oito meia-volta, velho. Nossa, velho. Um e quarenta e oito. Um e cinquenta, meu. Caralho, velho. Eu não terminei a volta, você tá ligado? Que eu tô com um e cinquenta aqui na saída do túnel, tá ligado? Caralho, mano. Ó, o TIG é um e quarenta e quatro. Meu Deus! O TIG é o mestre dos magos, do Corrida de Fórmula 1, mano. O cara, a primeira vez jogando, velho. Mano, o Mades, o Marley, o quarenta e cinco, quarenta e quatro. Mano, esses caras só jogam de carro clássico, né? Eu não consegui nem sair do canto, velho. Mano, eu, tipo assim, o volante tava... O jogo liberou ali na reta, eu já fui pro muro. Cara, é, tipo, eu tava colocando pra esquerda, eu vou retindo pra direita. Pô, que caralho, esse... Mano, não entendi nada, velho. Lembra quando eu jogo, eu te entrego o comando do carro? Eu fui pro muro. Nossa. Eu tava na reta, acelerando, eu fui pro muro, como isso? Meu Deus. E os caras lá na... Não, não, não. Na moral, né? Eu vou muito morrer, velho. Eu tô lá atrás, tá ligado? Eu tô no meio, Ogre. Eu também tô. Eu quero ficar aí, Ogre, troca comigo. Eu quero ficar aí, Ogre, que tinha confusão. Vamos lá, gente, mas é só cinco voltinhas de... Puro pesadelo, mano. Puro desespero. Aí, é tudo galerinha online aí, ó. Bora aí, galera. Aproveita que o jogo tá 44 real e bora. Ai, esqueci de segurar a embreagem. Ai, queimei. Alguém queimou. Ai, eu também queimei. Ai, eu também queimei. Ai, eu também queimei. Ai, eu queimei, tô lá. Ai, queimou. Praticamente, que porra. Cara, não tô enxergando porra nenhuma, velho. Vai, pode passar. Cara, ai, não, não, tô me matando, tô me matando. Gente, devagar, gente. Pelo amor de Deus. Mano, tá... Mano, como assim, causei... Eu tomei punição, mano. Eu também não sei se eu me causei com você, não, velho. É, eu causei com o HC, tá? Eu só apoiei. E eu com você, tipo. Gente, quem tá... Vai com calma, gente. Ah, eu não consigo. Tô enxergando nada. O bitch morreu. Ai, caralho. Foi o bitch. Ah, cara, isso bêbado não tem como fazer. Ai, eu morri junto. Ele não ficou invisível a tempo. É, eu não consigo sair da reta aqui, da subida do cassino. Ó, quem tá atrás de mim aí? Ai, eu não, não vira! Faz a curva assim. Não vira. Ah, não, calma aí. Calma aí, diga de ódio. Calma aí, calma aí. E eu ainda tenho drive-thru, velho. Eu também, cara. Tô cagando pro drive-thru, velho. Isso aí, metade do Gris tem drive-thru. Mano, os caras queriam largar. Agora que eu tô passando pelo cassino, você tá ligado? Ai, caralho. Caraca, o Gris tá mal, hein? Não, eu tô conseguindo botar esse carro reto, velho. Calma, carro. Calma, carrinho. Ai, isso daí. Eita, corre, 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 corre. Cara, eu tô fazendo as curvas a 80 por hora, cara. Foi matando isso, né? Normalmente. Ah, não. Ah, tomei aviso já. Eu tô dirigindo o meu carro aqui. Só pode, cara. Eu não tenho aderência nenhuma nessa chuva. Meu Deus, eu tô fazendo isso. Ah, parece que eu tô jogando em Zonrunner, tá ligado? Tomando o maior cuidado de tudo aqui. Só... Deixa eu jogar uma marcha mais aqui pra... Ae, pinball. Ae, ó, aquele pinball na saída do túnel. Cara, eu não tô conseguindo. Caraca, o Ogre tá travado ali, velho. Não, vocês já vão dar a volta em mim. Eu não tô conseguindo, cara. Eu não tô conseguindo sair do lugar. Caralho, eu tô em segundo. Tá, real? O que que o caso não faz? É, mano, causa aí na galera. Ah, vou de terceirinha mesmo, de boa. Caralho, eu não consigo acelerar a 10 por hora. O meu carro tá patinando, velho. O que que tá acontecendo, cara? Mano, já vai de sexta, velho. Vai ser o jeito. Eu vou ter que mudar pra câmera manual, que eu não tô conseguindo, não. Mano, eu botei manual, velho, porque senão não ia andar, não. Caralho, cara, deixa eu mudar pra... As compras de segundo eu tô fazendo de quarto aqui, velho. O que que muda essa porra mesmo? Ajuda-se. Ué, você não tá com câmera manual? Não. Vixe. Cadê? Você não joga de volante? Jogo, mas... Já joga muito do lugar. É importante. Eu tava jogando de automático até uns dias atrás também. Mas é bem melhor o manual nessas condições aqui, porque você joga uma marcha pra cima... E aí ajuda a controlar, tá ligado? Atrás... Eita! Ih! Ai, caralho! Não! Ah, eu vou tomar... Não, não tomei aviso, porque foi muito lento. Não! Nossa, o volante ficou molão aqui, velho. Caralho! Perdi a direção ali, velho. Eita! E o Gustavo foi embora, né? Eu tô falando que essa galera só joga de... De clássico não é possível, velho. Ai, 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 bimbo! Morri. Ah, eu vou terminar em último. Mano, se tivesse dano aqui, ninguém terminava. Segura! Ah, que mano é dano, você não ia nem completar os valores. Ia ter dois na pista aí, olha lá. Não, você tá ligado que o Tsunami deu volta já, cara. Caraca! Aí eu nível com mal o Oglethorne. É isso, velho. É parecendo que eu tô no fundo do Vasco Priota. Ah, eu não consigo dar uma ida reta, cara, que eu giro, cara. O cara não faz curva, velho. Eu não consigo ir reto, cara. Nem na parte reta, cara. Eu não consigo virar... Não consigo virar aqui, né? Eu não consigo, eu não consigo. Não consegue, né? Não consegue, mas é. Vamos sair de segundinha. Vamos mudar meu nome pra mais neto, não que eu chego. Não consegue. Ah, esse é o setor, o primeiro setor bom, hein? A gente iria. Nossa, eu faço um toque mínimo. Não! Não! Mano, eu tô freando, o carro tá patinando de lado. Ai, pegou a traseira. Caralho, eu não consigo, cara, fazer uma curva reta. Certa, cara. Ai, caralho, não! Ai, quase perdi o carro, quase perdi o carro. Não, 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 não. Eu já perdi o carro na primeira curva. Calma aí, HC. Calma aí, HC. Tá hora nessa calma aí. Ó, o Mint morreu aqui, velho. Não, não, não. Não fala morreu quando o cara que tá em último já tomou a volta do penúltimo. Ih, HC. Acho que pisou um pouquinho a mais ali e rodou. Caralho, não tô conseguindo. Não tá dando certo. É, HC, é só ter paciência. Meu Deus! Caralho, em quarta marcha eu tô patinando pro carro, tá ligado o que tá acontecendo nesse troço? Mano, em sexta marcha, filho. Em sexta marcha você tá patinando. Não, não, eu tô fazendo drift. Tô fazendo drift. Calma, calma. Ei, Ogri, foi massa agora. Eu fiz a sequência de S no drift, tá ligado? Eu rodei pra um lado, rodei pro outro e saí. Ah, eu não consigo, velho. Eu tô indo na reta e eu rodo, velho. O que tá acontecendo? Com minha vida. Ogri, pé de cinderela, filho. Eu não consigo. Eu vou acelerar saindo do lugar e tô rodando, cara. O que tá acontecendo? Mano, eu não tô nem botando o pé cheio. Cara, o Tigger vai me passar, velho. Agora eu vou... Eu vou ficando Miss Days aqui, de uma vez e pronto. Por favor, eu não vou rodar. Caralho. Segura. Eu vou em terceirinha aqui, autoescola, tá ligado? Vou passar de 50 por hora. Ai, não freia. Eu vou autoescola, 50 por hora aqui. Não vou passar disso. Meio acelerador. Mano, o Tigger é o mestre das corridas, velho. Na moral. Ele já tá me dando pressão aqui, já em terceiro, velho. Tá louco. Ah, aqui é perigo. Aqui é perigo. Aqui é perigo. Eu odeio, tá ligado? É, eu roubei. Mano, eu tô deixando o carro fazer na banguela essa parte aqui, na moral. Antes da última curva, tá ligado? Aqueles S lá. Vocês já vão passar por mim de novo, vocês estão ligados? Eu tô saindo do túnel, cara? Por que que eu caio nessa pilha errada de vocês, de muita chuva, morna aqui, né? Não, pior que não foi... Ai, me mataram! Ah, o Anibu me matou, velho. Ai! Ai, tinha que jogar a terceira antes, senão ia rodar, velho. Mano, me mataram e eu também... Agora o Tigger pode chegar, velho. E o Gustavo, acho que deu merda nele lá, mas não vou conseguir chegar até. Nossa, eu tô fazendo... Gustavo, faz mais merda aí pra eu ganhar, velho. Meu amigo, você freia, o carro não para, velho. Ah, você acelera, o carro não vai, cara. Ele vai pra puta que pariu, mas esquece de ir pra onde que você quer. Eu tô em terceira marcha, não tô trocando de marcha, tô só indo. Se pudesse cozinhar agora. Caralho, torcer muito pro Gustavo fazer bosta. Tem que arriscar. Castelo? Ah, acabei de perder o pódio. Ah, não, o Tigger tá com coisa também. Ah, o Gustavo não tava com sinalização. Não, não, não vou perder o segundo lugar, eu acho. Mas já era o primeiro. Nossa, entrei na carta-volta, tá ligado. Cara, nem vi que eu tava com dois avisos, velho. Caramba, fica bem, até. Droga. Acabei de abrir a carta-volta no circuito. Nossa, alguém já terminou a corrida. Ah, o Gustavo nem tava jogando, por isso que ele tava bem, velho. Não era ele. Ah, tava ligote, era. Não era ele, tu é. Ah, acabou a gasolina. Ué. Mano, o Kempash e o Aníbal se mataram aqui. Ah, por isso que diminuiu tanto. É, mas você caiu no final? Tava um X ali, velho. Na real, vou comprar o F1. Aproveitar, R$44,00. Mano, foi legal, velho. Quase que eu pego esse puto. Eu esqueci da gasolina, velho. Ah, mas, mano, se eu colocasse na rica, aí que eu patinar mesmo, velho. Não, se colocar na rica aqui, filho, é pedir pra eu morrer. Então. Ai, ai. Ah, quase deu pra ganhar, irmão. Cheguei em segundo, tá bom. Tá ótimo, né? Mas também, cara, eu fui como se tivesse um caminhão muito pesado, carga pesada. Ah, é. Não, falou o Fil... Não, o Filxos. Até mais aí, boa noite, mano. Nada, já. Eu não consigo, não tô conseguindo. Não consegue, né? Não consegue. Cadê? Vamos ver o Ogre, mano. O Ogre tá passando. Cara, o Ogre, quando coloca a chuva, velho, ele morre, mano. Acabou. Não, eu não tô desfodendo que morre, cara. Eu não consigo, mano. Ô, de novo, de novo, Gustavo tirou minha vitória, velho. Que arrombado, velho. Podia ter acabado mais a gasolina. Vamos pro carro de verdade. Ô, se soubesse que ia dar ruim pro Gustavo, eu tinha arriscado mais, velho. Cara, segundo, em Monaco, mano, com mais de 12 pessoas. Acabou, acabou a gasolina também do Meet, ih, rapaz. Mano, cinco são com 12 pessoas. Chuva, Monaco, o carro de 88 em segundo lugar. Eu só não vou terminar em último, porque o que é empático descartar. Chegou os Meet, tá aí? Vamos ver o Ogre aqui. Mas, mano, sério, eu parecia que eu tava jogando o Aerotrunk com carga ultra pesada. Olha lá, o Somar, o Somar, o Somar, o meu carro morreu na pênultima foto, não andou mais. Pior que eu tô vendo muita gente falando da gasolina, ainda bem que eu nem mexi na minha, velho. O Somar tomou um MC e terminou na minha frente, como isso? Eu nem olhei, velho. Nem olhei combustível. Ai, ai. Aí, ó, o trevoso lá com o telefone todo preto. Pensa assim, se alguém morre na corrida aí, bate forte, eu já tô de luto já, né? Só nem troquei. Morreu uns três aí, sim. Morreu uns três aí. Ah, segundinho tá bom, né, gente? Tá bom, tá bom. Mas de novo, Gustavo, em primeiro. Não, que raro. Não, assim que você pode pegar o primeiro pódio... Não, não, foi... Fiquei muito tempo fora do pódio, né? Ah, mas, né? É. Caraca, o Gustavo, um 41, eu andando um 47, velho. O SIG faz um 42, mano. Sério, né? Nossa, e olha que eu tava lentasso, velho. Ah, mas... Caralho. A minha melhor volta, dois e quatro. Caralho, moleque. Nossa. Mano, na moral, velho. Na moral. Nossa, o Tsuna e o Kempath foram desclassificados, acabou a gasosa? E o Somali também, parece que acabou a gasosa. Só não terminei o último por causa dos dois. Ah, o Tigger tomou punição, que largou antes. Ô, o Tigger é mó mito, velho. Pelo amor de Deus, cara. Não, bota a carro de verdade aí, que eu quero jogar sério agora. Não, isso é carro de verdade. Hoje é hoje. Carro de controle remoto. Carro de brinquedo aí. Ei, Sigs. Esse é carro de verdade, Fórmula 2? É, então... Fó no Fórmula 2, eu quero aqui. Foi muito bom, foi muito bom. Deixa eu falar rapidão com a galera. Então, galera. Pô, é da hora, multiplayer, bora. Ó, 44 reais tá o jogo aí. Aí, de vez em quando, a gente monta os lobby aí pra ficar brincando. Mas lembrando, galera, que eu sou mó ruizão mesmo, tá ligado? Então... Chegar em segundo aí foi um marco, um marco. Mas também tá todo cuidadoso ali, né, mano? Na ponte. Cara, muito estreito. Teve horas, velho, que o volante simplesmente ficava mole e não fazia nada, velho. Ali, tipo, distracionava total, velho. Foi muito doido, mano. Só que eu acho que o que ajudou foi o manual, que inclusive eu tô começando a jogar agora, né? Jogar a marchinha pra cima, pra, tipo, não sair girando roda. Que lindo oido. Mas é bem legal. Então, quem quiser jogar aí, galera, é só colar aí, de vez em quando, na live. Acho que eu vou até postar no YouTube isso aqui, que é legal, pra ver se traz mais gente.